Hora, 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 debochei mais uma vez. Direto do turno do tempo, vocês se lembram do dia que a família estava fazendo uma live de boné e a menina falou, ah, se Cameron for real, você tira o boné, viado. E ela tirou. Isso mesmo, Cristina. Essas coisas aconteciam e a gente era tão feliz. Às vezes você estava na escola, via algo assim no celular e tinha que fingir costume. Mas a gente sabe como é que você estava por lento. Me deu uma saudade da tua pica, só de lembrar a minha, shorta pisca, você me faz de como ninguém. Vem cá, neném, que foi tão gostoso, brota aqui de novo. Mas nem só de saudade vive o homem. Nós vivemos também de chacota que a Lauren fights com o Sennheiser. E nós vivemos também de chacota que o mundo faz com o Sean Miller. Isso e muito mais agora, meus amores, não tão tão sapatão. Vai! Vai! Gente, seguinte... Vocês têm TikTok? Hum, que gostoso. Eu não tenho ainda. Mas, diante desse vídeo aqui, eu acho que muitos vão querer ter um TikTok. Isso tudo porque, assim, gente, todo mundo já viu e reviu aqui. Tem um monte de coisa porque toda hora saiu alguma coisa sobre Camille... Camille no... Camille no... Não, Camille no Sean. Dating. Né? A chacota mundial que isso se tornou. Gente, por favor, isso aqui não é hate. Despeito você se você shippe. Inclusive, Roseli, meu amorzinho shippa. Não é, Roseli? Tadinha. Já tomou sua cloroquina? Faz muito que bem, né? Por mais que a gente shippe, que a gente ama, que a gente adore... O mundo, né? Não está nessa bolha de merda que vocês vivem. Então, o que é que acontece? O mundo reage, né? E eu já falei aqui várias vezes. Um jornal que publicou algo sobre public relationships. Um programa de TV que ficou tirando sarro, né? Do beijo deles, de como eles se comportam, de como eles querem provar all the fucking time. Que estão, né? Que estão. Ó, cadê a batidinha? Só que aí, alguém no TikTok foi lá, botou um compilado de coisa e postou no TikTok. O meu dever, como ser humano, é mostrar a vocês. Ela diz que sua estratégia na vida é, quote, fake it till you make it. O que é um estranho para dizer, considerando que alguns fãs pensem que sua relação com Sean é fake. Muito interessante. Muito interessante. Camila estava fazendo com o cara Shawn Mendes. Eles ainda estão tentando nos acreditar que ele está com ela. Se você sabe o que eu estou dizendo. E eu acho que vocês estão. Você sabe o que eu estou dizendo? Ele parece tão estranho lá com essa garota. Camila Cabello e Shawn Mendes ainda estão tentando nos provar que eles têm sexo. Oh, meu Deus. Isso. Isso é um desfile de desfile. Como, o que é o negócio? Ela não pode ser tão animada de desfile de desfile com ele. Olha esse, ele está olhando. É uma relação falsa. Sim, ele é exatamente o que eu estou. She damn. She damn. She damn. How you doing, Shawn? Uh-huh. Muito bacana, né? Eu queria ter um talento para poder criar um vídeo desse. Um compilado ali de coisas. De expose. Claro que você está dando hate para eles. Meu Deus do céu. Isso é hate, bicho. Claro que não, arroba. Se a verdade não é hate. Claro que não, arroba. Se a verdade não é hate. Inclusive, gente, Lauren fucking Horeg. No auge do seu deboche. Porque Lauren Horeg, ela posta coisas sérias, mas ela também está aqui para debochar. Ela entra no Twitter para debochar. Recentemente, a Kefra, ela postou um stories aí, ouvindo... Vou julgar? Não vou julgar, porque, Kefra, você está fazendo mais do que a Lauren por lento, né? Divulgando lento. A Bavita também vive divulgando lento e faz mais que a Lauren. Mas a Lauren está preocupada com outras coisas agora, no momento. Como derrubar o Trump e expor feridas da sociedade. Enquanto, né, entre uma ferida da sociedade e um derrubar o Trump, a Lauren foi lá e curtiu um tweet de uma menina que botou assim, ó. Eu vejo os sinais de estudos assim. Que quem não sabe, sinais é aquele vírus, não, é a doenha... Como é o nome? A pessoa, sinais é uma pessoa. Paz, vem. E ela... É assim, ó. Sabe aquele negócio do burro, que bota aqui no burro? Então, é assim na Camila, né? Só que, ao invés de ficar pensando na Camila e ver na Camila 24 horas, eles ficam comentando da Lauren, né? Ah, faz questão, gente. Lauren lançou um Stories agora, 35 segundos. Os sinais já estão comentando, dizendo que ela é horrível. Então, basicamente, a pessoa botou lá, né? Ó, eu vejo os sinais dessa forma, né? Porque fica ali, tacando o streaming lento, all the time, né? Vendo a Lauren Horregg. A Lauren Horregg foi lá e curtiu. É debochada? A Luísa, ela não deve ter entendido, ó, meu amor. Você que talvez, às vezes, não entenda que um mais um é dois, um mais um não é onze. Lauren Horregg não é criança, Lauren Horregg não é menina. Ela sabe bem o que é uma Sineidra. Falando em Lauren Horregg, entrando nessas brincadeiras ali do FaceTime, FaceApp, né? Negócio do Face, gente, que você muda o rosto, né? Pra você é um menino, você muda o rosto pra uma menina. Se você é uma menina, você muda o rosto pra uma menina. Eu não falo que você não fez o seu, porque o meu serve pra ambas as partes. Tá vendo? Você vê aqui, ó, uma linda menina, né? De cabelo maravilhoso. Se você vê dessa forma, ó, um lindo garoto, bem feito, bem mulher. Você tá entendendo? Então, assim, eu não preciso do isso porque, né, a minha Face já é o próprio aplicativo. Você se confunde, você não sabe o que é. Só que Lauren Horregg, olha, por isso que Lauren Horregg é bissexual, né? Porque ela atinge ali todos os patamares. Você vê a Lauren Horregg aqui de menino, né? Você pega a Luísa, seu sapatão. Mas você pega uma Lauren Horregg de menino, você pega. Ah, mas você pega. Querida sapatão. Ah, Luísa, mas eu sou, olha, daquela sapatona fervorosa. O, o, a pochete, nossa, fede a gasolina de tanto que eu vou no posto. Mesmo assim, se vier a Lauren Horregg ali de menino, você pega. Tá, Anjinho? Nem que seja pra enrabar ele, mas você pega. Aqui nós temos a Lauren Horregg normal, que assim, todo mundo pega, mas eu sou viado, no nível, olha, do, sabe? Que eu dou a 30 pessoas. Mesmo assim, você pega. Se for Lauren Horregg, você pega. Não que, não é, não é. Pelo amor de Deus, né? Deus é mais um ser escroto que nem o Taiki dizia que ia curar. Não é isso. Você não tem nenhum problema pra ser curado. Mas, você abre uma exceção. Você abre uma exceção. E falando em abrir uma exceção, Camila, recentemente, ontem, eu acho, se não me engano, antes de ontem, postou aí nos stories, apoio à comunidade do Trump. Eu tava até pensando nesses dias, né? Falei, poxa, Camila sempre posta uma coisinha ou outra ali, né? Relacionada às LGBTs e tal. Sempre mostra um apoio, sempre tá ali, né? Divulgando, ajudando. E eu fiquei pensando, imagine se ela pudesse fazer, né? Mais. Se ela pudesse falar mais abertamente sobre a... Longe de... Gente, por favor. Longe de mim dizer que ela tá, né? Presa em algum lugar. Não é isso. Mas a gente sente que a pessoa parece que quer falar mais, né? Quer expor mais. Você vê, por exemplo, Lauren Horregg, né? Ela vive postando as coisas. Ela vive falando sobre tudo. Ela toca nas feridas. Ela fala sobre os assuntos. Recentemente mesmo, ela fez uma live lá. Chamou uma rouba pra falar sobre racismo. Né? Ela vive expondo o Trump. Então, assim, Lauren, ela tá engajada. Ela não se preocupa ali em perder os seguidores. Ela fala, ó, gente, é isso aí. Eu sou isso. Se você não gostou, você se pique daqui. Então, assim, é isso. Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Se a Camila se soltasse mais. Não estou dizendo aqui que, né? Se ela se assumisse alguma coisa. Não é isso. Ainda sendo etera, né? Que juram de pé juntos que ela é etera. Mesmo sendo... Eu acho que se ela tivesse uma liberdade ali, uma coisa maior, eu acho que ela estaria mais na linha de frente. Eu acho que ela estaria falando mais. Eu acho que ela estaria se envolvendo mais. Vocês não acham, não? Comenta aí pra mim. Faça o favor. E, ó, uma amizade que eu amo, respeito e quero para sempre é a da Normani com a Leanne do Little Mix. Recentemente, a Leanne fez um desabafo aí, né? Mais um dos desabafos. Falando como ela se sente em relação às meninas do Little Mix, né? De como os fãs a tratam diferente. De como é uma relação diferente. E aí a Normani foi lá e comentou. E depois a Normani compartilhou também. Escreveu pra ela. E acho muito fofa as duas porque, de fato, você é do fandom, né? Se você foi a Harmonize aí nas grandes épocas ou se você é mixer, né? Você bem sabe o que as integrantes negras passam nesses girl groups. São sempre subestimadas. Tem que fazer, às vezes, três, quatro, cinco vezes mais para serem notadas. E o fandom sempre menospreza e despreza essas mulheres. Então, gostei muito do que a Leanne fez e gostei muito do que a Normani fez também, né? Vai se unindo, vai juntando forças e a gente vai mudando toda essa história. Mas agora, obviamente, eu quero saber de você. O que vocês acham de tudo isso, gente? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.